Nerd, eu tava pensando aqui, cara, o Omni-Man, ele é meio que um dos personagens mais poderosos do universo de um Invencível, né? Ele era o herói mais poderoso ali da Terra, quando ele ainda estava protegendo a Terra. Ele, inclusive, quase chegou a matar o seu próprio filho, o Mark Grayson, né? E ele também matou todos os outros guardiões globais. Nos quadrinhos, ele também fez isso, e lá, inclusive, ele é muito mais forte. Sendo assim, como seria possível derrotar o Omni-Man? Afinal, ele já foi uma grande ameaça aí pra toda a humanidade e pra diversos heróis e vilões. Bom, é isso que a gente vai ver aqui nesse vídeo de hoje. Como que os heróis, vilões ou a humanidade poderia fazer para derrotar o Nolan Grayson? E antes de começar com esse vídeo, nerds, pra você aí que quer começar a trampar editando vídeos, né? Ou pra trabalho, ou então aqui pro YouTube mesmo, nunca foi tão fácil como hoje. Porque foi lançada uma nova versão do Wondershare Filmora, que é o Filmora 10. E esse programa serve tanto pra quem tá iniciando agora, fazendo as edições de vídeo, ou pra quem já edita há muito tempo. Funciona em computador e também em celular Android e iOS. E tem um visual bem simples de entender. Qualquer um consegue editar vídeos lá pela Filmora. Tem também uma nova funcionalidade bem legal, cara, chamada de Motion Track. E essa funcionalidade permite que você grave o movimento de outros objetos automaticamente. Bem assim, ó. Tá vendo que o objeto fica seguindo perfeitamente, cara, o movimento da minha mão? Na maioria dos outros editores, você passaria horas pra fazer isso. Só que aqui no Filmora 10 é bem fácil. Sem contar os efeitos de textos e as transições, cara, que já tem uns efeitos prontinhos. É só você colocar no seu vídeo. A Filmora também tem um canal oficial deles no YouTube, com mais de 200 vídeos, que vai te ensinar a editar de todas as maneiras possíveis, usando o aplicativo deles. Clica aqui então no primeiro link da descrição pra você baixar o Filmora e soltar a sua imaginação nas edições. Clica aí e baixa. Bom, antes da gente entender como derrotaríamos o Omni-Man, a gente precisa saber quem é ele, os feitos dele, e entender ali um pouco dos poderes dele, né? Pra isso, eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre a história completa do Omni-Man. Vou deixar no card aqui em cima pra você assistir, explicando tudinho sobre o Omni-Man dos quadrinhos, desde a primeira vez que ele apareceu até a sua última vez, a sua morte nos quadrinhos. Mas bem, eu vou fazer aqui um resumo rápido sobre ele. Nolan Grayson é um Viltrumita. E os Viltrumitas são basicamente kriptonianos, né? Do universo lá do Invencível. Eles são extremamente resistentes, inteligentes e poderosos. O Nolan Grayson é um dos Viltrumitas mais poderosos de todos. E ele faz parte da elite especial dos Viltrumitas, né? Que partem pra conquistar outras galáxias e planetas. Ele foi enviado pra Terra na intenção de conquistar a Terra, né? E por isso que ele fingiu ser um herói esse tempo todo. Ele queria conquistar a humanidade, né? Esse era o principal objetivo dele. Só que, no meio disso, ele acabou se casando e tendo um filho, cara. E isso acabou adiando os planos dele um pouquinho. Só que, mesmo assim, ele ainda tinha esses planos malignos. Inclusive, o Woman-Man era muito experiente. Tinha sua própria elite de soldados que iriam conquistar outros planetas. O Woman-Man envelhece muito mais devagar. Assim como todos os Viltrumitas. Ele, então, tem super força, super velocidade. É muito inteligente. E é extremamente resistente. E também não é tão fácil de conseguir atacá-lo diretamente. Afinal, ele tem reflexos bem ampliados. E pensa e consegue agir, cara, muito rápido. Ele também é muito, muito cruel. Ele não se segura. Obviamente, no tempo que ele ficou na Terra, né? Se aproximando ali da Débora, que é a mulher que ele acabou casando, né? E tendo um Mark. Ele acabou ficando um pouquinho bondoso. Mas ele ainda é muito cruel. Lá na animação, por exemplo, você viu aquela cena que ele deu um pau no próprio filho dele. No Mark Grayson, né? Isso não é spoiler. Porque eu já venho fazendo vários vídeos do universo de Invencível. Eu sempre falo um pouquinho da animação. A animação, inclusive, já acabou a primeira temporada. Então, cara, vai lá assistir, né? Mas bem, resumindo, o Omni-Man é um guerreiro sanguinário. Vamos lá, então. Como fazer pra derrotar esse personagem ultramente poderoso, cara? É quase um Superman do universo de Invencível. Bom, apesar dos Viltrumitas serem muito poderosos e incrivelmente fortes, eles possuem, sim, algumas fraquezas. Uma delas foi descoberta pelo Cecil, né? Quando o Mark Grayson ficou internado após lutar contra o seu pai. O Cecil acabou descobrindo que os Viltrumitas tinham uma audição extremamente sensível. Algo que é bem interessante, né? Já que os Kriptonianos também têm essa fraqueza nos quadrinhos da DC Comics. Mas voltando a falar sobre o Omni-Man e essa fraqueza. O Cecil criou um dispositivo que emitia ondas sonoras muito fortes, cara. Que pegava nessa fraqueza dos Viltrumitas. Mas como é que ele colocou esse dispositivo auditivo no Mark Grayson? Bem, sabe aquele comunicador que o Cecil usa pra falar diretamente com o Mark quando o Mark tá nas suas lutas? Bom, Nerds, esse não é um simples comunicador de ouvido, não. Era esse dispositivo que ele usou no Mark Grayson. E bem, funcionou. O Mark ficou desorientado e os seus ouvidos começaram a sangrar muito, né? Isso nos quadrinhos. Na animação isso ainda não aconteceu. O Cecil Nerds teria matado o Invencível naquele momento se ele não tivesse parado. Então, sim, os Viltrumitas podem morrer desse jeito. Dependendo ali do Viltrumita, se ele for muito forte, né? Talvez você não consiga matar ele desse jeito, com essas ondas sonoras. Mas, você vai conseguir deixar ele muito fraco, ali, desorientado. E aí você pode usar algumas achimanhas, né? Pra prender ele ou então pra derrotá-lo de vez. E bom, já que o tema do vídeo aqui é como derrotar o Omni-Man e esse dispositivo funcionou contra o Mark Grayson, que é o filho do Omni-Man e também é metade Viltrumita, é claro que sim, poderia funcionar também com o Omni-Man. Tudo bem que você pode falar, mas Caio, quero ver como é que você vai colocar um dispositivo desse no ouvido do Omni-Man. Bom, isso seria muito difícil, né? Bom, mas você pode usar outros meios, cara. Você pode lançar, emitir umas rajadas de ondas sonoras em alta frequência, de frente pro Omni-Man. Vários dispositivos, né? Isso deixaria ele muito desorientado. Ou você pode botar vários personagens pra lutar contra ele. E toda vez que esses personagens chegarem perto dele, emitir um pouquinho dessa onda, ou então grudar um dispositivo desse no ouvido do Omni-Man, algo desse jeito. Mas sim, é óbvio que isso apenas passa de especulações, de como eles conseguiriam fazer isso pra derrotar o Omni-Man, né? Afinal, não seria muito fácil você colocar esses dispositivos aí no Omni-Man. Nem chegar perto dele com isso. Mas também existem outras formas de derrotar, ou pelo menos tentar derrotar o Omni-Man. Por exemplo, durante a guerra dos Viltrumitas, né? Que acontece nos quadrinhos, um dos Viltrumitas é queimado no sol. Ou seja, se o Viltrumita ficar muito, muito tempo exposto ali no sol, ele pode muito bem morrer, cara. Ser desintegrado. O Mark Grayson, né? Que é o Invencível, ele já foi exposto nos quadrinhos ao sol por um tempo. E ele ficou com algumas queimaduras muito graves. Ou seja, se o Viltrumita ficar muito tempo exposto no sol, cara. Ou em coisas que são mais quentes do que o sol, ele pode sim vir a morrer e se desintegrar. Aliás, o Trag, que é um Viltrumita muito poderoso, é um dos mais poderosos dos quadrinhos, né? E o maior vilão dos quadrinhos do Invencível, ele foi morto nos quadrinhos pelo Invencível, que o jogou dentro do sol. Ou seja, a tática de jogar um Viltrumita no sol, sim, funciona, né? E com certeza iria funcionar contra o Omni-Man. O problema, de novo, é você conseguir levar o Omni-Man pra perto do sol e jogar ele lá, né? Você teria que usar várias artimanhas, várias pessoas lutando com ele ao mesmo tempo, pra poder conseguir fazer isso. Mas sim, é possível. Outra forma de você conseguir matar o Omni-Man é um vírus chamado Scourge. Esse vírus nos quadrinhos, cara, ele surgiu também no planeta dos próprios Viltrumitas. E esse vírus é tão poderoso que matou 99,9% da população de Viltrum. Poucos Viltrumitas conseguiram sobreviver a esse vírus. Inclusive, o Mark Grayson, na edição 67 dos quadrinhos de Invencível, foi infectado com esse vírus e quase morreu. Ele só não morreu porque ele tem sangue real de Viltrumita. E esse sangue real era sangue puro, o que ajudou na sua recuperação, né? Se você quiser entender um pouco melhor sobre esse sangue real, essa descendência do Mark Grayson, do Invencível, eu fiz um vídeo sobre a árvore genealógica do Invencível e do Omni-Man. Também vou deixar no card aqui em cima, que eu nunca sei onde fica. Mas tá aí, confere lá depois. Mas bem, falando desse vírus Scourge, cara, além do Mark ficar ali em coma praticamente muito ferido, ele também perdeu todos os seus poderes nesse momento que ele tava passando o processo desse vírus. Então ele virou praticamente humano. Por isso, cara, se você usar esse vírus contra o Omni-Man, ele pode também acabar perdendo os seus poderes temporariamente e ficar entre a vida e a morte. É um momento ali de fragilidade que você pode agir pra derrotar ele, ou talvez até o próprio vírus pode fazer isso, né? No Mark Grayson, não fez porque ele tem sangue puro. O Omni-Man também tem sangue puro, pode ser que não chegue a matar ele, mas sim, ele vai ficar muito debilitado. Na minha opinião, esse método aqui é um dos mais eficientes pra você conseguir derrotar o Omni-Man. Mas existe, nerds, uma fórmula, ainda melhor do que todas elas que eu falei pra vocês, de conseguir derrotar o Omni-Man de vez, que é você usando todas essas fórmulas. Mas tá, quem é que conseguiria usar todas essas coisas contra o Omni-Man? O próprio Cecil, cara. O Cecil poderia levar o Omni-Man até a sua sala branca, que é aquela sala que apenas o Cecil e seus agentes podem enxergar. Com o Omni-Man ali, ele iria ativar esse dispositivo que emite ondas sonoras, capazes de deixar um Viltromita meio tonto, desorientado. Mas é claro que o Cecil não iria conseguir colocar os dispositivos nos ouvidos do Nolan. Por isso, ele poderia vir a criar uma versão diferente do dispositivo, que estaria ali na sala branca, e que iria emitir essas ondas sonoras na própria sala, e não nos ouvidos do Nolan. Ele poderia até ampliar ainda mais esses sons, cara, pra deixar o Omni-Man ainda mais tonto e desorientado. O Nolan não conseguiria destruir o dispositivo, porque ele não consegue enxergar nada nessa sala. O Cecil, então, poderia se teletransportar, né, do local pra não se ferir, e o Omni-Man ficaria ali, cara, desorientado, sem saber o que fazer. Com o Nolan ali desorientado, o Cecil podia pedir pros outros Guardiões, né, que sobraram, Guardiões do Globo, pra pegarem o vírus Scourge e infectarem o Nolan, né, diretamente na veia dele ou de algum outro jeito. Assim, você teria um Omni-Man desorientado, e também um Omni-Man sem poderes, cara, porque com esse vírus, ele fica muito fraco e ainda perde os poderes. Bom, ele obviamente ficaria inconsciente depois de tudo isso, depois de levar tanta porrada aí dos Guardiões do Globo, sem poderes, ainda mais com esse vírus, cara. Depois disso, o Cecil poderia pegar o Omni-Man em uma nave, ou então pedir pra algum herói que voe, levar ele até o sol e arremessar ele pra lá. Pronto. Assim, o Nolan, né, o Omni-Man morreria. Bom, esse é um plano muito sinistro pra acontecer, cara, mas sim, é possível, né, esse vídeo aqui é pra falar como é que derrotaria ele. Bom, assim você derrotaria ele de boa. Quer dizer, não de boa, né, porque é o Omni-Man, né, mas desse jeito, se você conseguisse seguir isso certinho, aí sim você poderia derrotar o Omni-Man de boa. E sim, nerds, antes que alguém fale aí, isso pode acontecer, o Cecil é extremamente inteligente e está pronto pra tudo ou quase tudo. Tem também uma outra forma de derrotar o Omni-Man, que é você usando algum Viltrumita ou algum ser mais poderoso que o próprio Omni-Man e derrotar ele na porrada, porque, sim, tem como derrotar um Viltrumita na porrada também. Porque, sim, a gente já viu várias vezes nos quadrinhos de Invencível, cara, que o próprio Mark Grayson ou o Omni-Man já ficaram na beira da morte, só apanhando na força bruta, né, sendo muito feridos. Como a gente viu na própria animação, né, o Omni-Man quase matou o Invencível, que é praticamente um Viltrumita com sangue real. Nos quadrinhos, o próprio Drag, né, que é inicialmente um líder dos Viltrumitas, ele é muito poderoso também, é o principal vilão dos quadrinhos de Invencível. Ele, em algumas lutas ali, na real, na última luta que ele teve contra o Omni-Man, ele chegou a matar o Omni-Man, né. Eu expliquei isso num vídeo que eu fiz sobre o Omni-Man também, que vai estar no card pra você. Então, sim, os Viltrumitas podem ser mortos só na força bruta também. O difícil é você achar alguém que consiga bater de frente assim com o Viltrumita. Bom, eu quis compartilhar aqui com vocês algumas teorias aqui que eu fiquei pensando a respeito de como derrotar o Omni-Man e alguns jeitos que realmente podem ser viáveis de derrotar o Omni-Man, que existem mesmo, né. Se gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, deixa o like também, cara. Passa aqui todos os dias que vai ter um videozinho novo pra você te esperando. Comenta aqui outros personagens que você quer ver um quadro desse aqui, de como derrotar tal personagem. Falou, valeu, nerd. Tamo, gente. Fui.